E começou hoje no Fórum de Governador Valadares o julgamento do ex-vereador de Peçanha, suspeito de matar a companheira e o sogro a tiros. O crime aconteceu em maio de 2018. Familiares pedem por justiça. O julgamento de Sincero Ramos de Moraes, ex-vereador da cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce, começou por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira. Na porta do Fórum de Governador Valadares, familiares e amigos se reuniram para uma manifestação pacífica, com um pedido de justiça. Justiça! Justiça! Durante a manifestação, os familiares usaram cartazes para expressar o sentimento de tristeza e luto eterno, por conta das perdas familiares. Para Oswaldo, que é primo de Aline e sobrinho de seu Afonso, foi difícil segurar a emoção. Todo mundo ali é da família, muito unido, e é isso agora que depende, depende só do senhor juiz, né, que deu uma sentença máxima, que não vai trazer ele de volta para a gente, né, mas nós vamos aguardar que vai ter uma justiça para nós, né. É o que emociona vocês até hoje, Oswaldo? Com certeza. Os pais, os meus pais, meu pai é muito, família dele, todo mundo. A gente vai aguardar a justiça mesmo, se Deus quiser. Anderson Monteiro é irmão de Aline e filho de seu Afonso. Ele fala que nada vai trazer os parentes de volta, mas espera que o responsável pelo crime possa receber a pena máxima, trazendo mais tranquilidade à família. O sentimento da gente é de, infelizmente, muita tristeza, relembrar todos os fatos, todos os acontecimentos, de revolta por tudo que aconteceu, a perda de entes tão queridos, pessoas de boa índole. E nossa esperança hoje é de justiça. A gente espera hoje que seja dado, no mínimo, a pena máxima para que seja feita uma justiça que possa, pelo menos, acalmar o coração das vítimas aí, entendeu? Acho que não é o mais justo, mas é aquilo que, pelo menos, pode minimizar a dor da gente. O crime aconteceu em 2018. O homem, de 41 anos, é acusado de matar a ex-companheira de 33 e o pai da vítima, de 62 anos. Aline Aparecida de Souza e Afonso Vilela de Souza foram mortos a tiros dentro da casa onde moravam. Uma testemunha que presenciou o crime disse que o ex-parlamentar chegou até a casa das vítimas e tentou pegar a filha que tinha com Aline de apenas um ano de idade e levar para a casa dele à força. O ex-vereador começou a discutir com o sogro e a namorada até que o homem sacou uma arma e atirou contra os dois, em seguida fugiu. Aline foi atingida por cinco tiros e o pai foi baleado quatro vezes. Os dois morreram no local. Depois de cometer o duplo assassinato, Sincero ainda passou em um bar da cidade, onde confessou o crime para alguns amigos. Com a ajuda deles, ele fugiu para a cidade de José Raidã. De lá, pegou um transporte clandestino para Belo Horizonte. Durante esse tempo, Sincero foi dado como foragido e mobilizou 30 policiais de quatro delegacias mineiras. Três meses depois de cometer o crime, O acusado fugiu para se esconder em uma cidade do Rio de Janeiro. A Polícia Civil de Minas Gerais, juntamente com a Polícia Civil Carioca, realizaram uma operação conjunta. E um mandado de prisão preventiva foi cumprido em um sítio, no distrito de Itaipava, contra o homem. Ele foi preso. O inquérito policial indicou que o crime foi passional, já que o ex-vereador da cidade de Peçanha não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Ele foi indiciado por duplo homicídio qualificado e feminicídio. Sincero foi eleito pelo segundo mandato em 2016, como vereador da cidade de Peçanha, com 358 votos. Após cometer o crime, teve o mandato suspenso. Ele foi encaminhado para o presídio de governador Valadares, onde cumpriu pena até o dia do julgamento. Aline Aparecida de Souza deixou uma filha de apenas um ano e vários familiares e amigos angustiados com a perda. Com o coração partido, né? E muito tristes com a situação que aconteceu, porque foi um crime bárbaro. Nós somos de uma cidade com 17 mil habitantes. A minha prima era professora, o meu tio. Nós sempre moramos lá, então somos todos conhecidos. E foi um crime que chocou a cidade. E nós esperamos justiça, que a justiça hoje seja feita. Que Deus nos ajude a suportar mais essa situação. Nós estamos aqui reunidos na esperança e na expectativa que a justiça seja feita. Porque quando aconteceu o crime, não morreram, não foi só Aline e Afonso, mas levou um pedaço de cada um de nós.